O concurso para cargos efetivos na Prefeitura de Rio Branco registrou mais de 50 mil inscrições. Neste fim de semana, foi realizada a etapa de aplicação das provas objetivas, o que gerou grande movimentação na capital. Para atender a demanda, a Prefeitura reforçou a frota de ônibus neste domingo. Os locais de provas tiveram seus portões abertos às 7 da manhã e foram fechados pontualmente às 8 horas. E como sempre, aqueles que chegaram em cima da hora precisaram correr para conseguir entrar antes que os portões fossem fechados. Após duas horas de provas, os candidatos, que já haviam terminado, puderam sair com um caderno de provas. Segundo alguns deles, o certame correu dentro da normalidade, sem maiores problemas. Estava tudo tranquilo, graças a Deus. Leslie também é enfermeira. E apesar de ter estudado muito, ela diz que a prova não estava tão fácil. Apesar disso, espera poder preencher uma das vagas logo em breve. Foi tranquilo mais ou menos, né? Que concurseira já sabe, fica bem nervoso. Mas deu tudo certo, graças a Deus. Olha, eu quero muito passar, viu? É o que cada um aqui está esperando, né? Mas vamos esperar para ver o que vai acontecer. A divulgação dos gabaritos preliminares está prevista para sair nesta segunda-feira, dia 22, bem como o definitivo previsto para o dia 29 também do mês de abril. Já o resultado oficial e final do certame está previsto para o dia 6 de maio. A divulgação dos gabaritos preliminares está previsto para o dia 6 de maio.